Olá, estamos aqui em mais um Pop Cabeça e hoje falaremos sobre os desafios das pessoas com deficiência. Você já teve dúvida de como se referir a uma pessoa com deficiência? É, gente, eu tenho que contar uma coisa para vocês. Elas já foram chamadas de pessoas defeituosas, pessoas especiais, pessoas excepcionais, mas desde 2020 o termo certo, a expressão certa é pessoas com deficiência e provavelmente você conhece alguma. E para falar sobre isso hoje estou aqui com minha colega psicóloga e, acredite, quase parente, né, Érica? Érica Carvalho. Érica, seja bem-vinda ao nosso programa, muito bom ter você aqui com a gente. A Érica, gente, é uma psicóloga bilíngue e ela vai explicar por quê. Érica, por que você é uma psicóloga bilíngue? Explica para as pessoas. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite, agradeço muito. E sim, sou psicóloga bilíngue, sou pessoa com deficiência auditiva e, diante da comunidade surda, eu também falo que eu sou surdo-oralizada. Explica para a gente o que é uma surdo-oralizada também, porque normalmente, como as pessoas não fazem parte da comunidade, né, normalmente elas não sabem ao certo. Então, o que é uma pessoa surdo-oralizada? É a pessoa que nasceu com a deficiência, com a perda auditiva, né, E aí, oralizada, porque eu aprendi a falar. Tive um processo, né, terapêutico, de treinamento de fala para poder conseguir oralizar melhor. Mesmo eu tendo a perda auditiva. Então, assim, eu estou aqui agora, neste momento, com o meu aparelho auditivo. Estou escutando tudo bem, mas se eu tirar aqui, é assim, cai. A audição cai lá para baixo, porque eu tenho essa perda auditiva. Ok. Que interessante, né, é importante, gente, para a gente aprender, né, de repente, você acabou de ter um bebê, você descobre que o seu bebê tem uma perda auditiva, né, e aí, o que que eu faço? Então, eu gostaria que você falasse já da sua questão e como é que você aprendeu a falar. Eu imagino que o processo, quer dizer, imagino, não, eu posso dizer até que eu tenho certeza que o processo de aprendizagem é mais complexo, né, mais difícil do que pessoas que não têm, né, a perda auditiva. Você pode explicar para a gente como é que funciona? Voltando um pouquinho para trás, né, é muito importante a questão do diagnóstico, né, o primeiro passo é esse. Então, o meu diagnóstico foi aos quatro anos de idade, hoje, mas hoje tem o teste da orelhinha, né, do pezinho que faz para poder ter um diagnóstico, para ver se tem uma perda auditiva ou não. Então, só aí já é bom, porque já tem um sinal, porque aí dá para ter um preparo, preparar os pais, preparar a família, porque antes de ter um filho, tem aquela concepção, aquele sonho, né, nossa, meu filho, minha filha, né, tem tudo aquilo, essa preparação. Então, quando os pais recebem um diagnóstico, né, nossa, meu filho, ele é surdo. E agora, o que que eu faço diante disso? Então, primeiro é o diagnóstico e ver também a questão do grau. Se é uma perda profunda, se é uma perda leve, se é moderado, se é severo, porque tem os quatro níveis, né, leve, moderado, severo e profundo. Então, assim, diante disso, aí, depois faz um processo com os pais. Não, pai, mãe, a perda do seu filho é tal. Qual que é o tipo de tratamento? Ah, pode fazer um implante coclear, pode colocar um aparelho auditivo, né, para que a criança tenha uma qualidade de vida e possa ouvir. Porque o que que é o aparelho auditivo? Ele é uma amplificação de som. Então, eu estou aqui, eu estou, né, tendo todos os sons em volta. Estou tendo essa percepção. Então, quando eu tiro, eu não tenho mais essa percepção. Reduz. Então, como que é isso diante do processo de crescimento, de aprendizagem? Tudo isso é um processo, né, é importante. A questão do psicólogo, a importância de um fono, de um psicopedagogo, para poder... Um trabalho mesmo, multiprofissional, para poder a criança se desenvolver. Porque o que que acontece a criança que tem a perda auditiva? É, a perda é ali no ouvido, mas o processo cognitivo está tudo ok. Então, não pode pegar uma coisa e anular a outra. E aí, é interessante, né, Erika? Outra coisa que é muito importante também, gente, eu estou aqui falando, normalmente eu sou mais acelerada, é a leitura labial, né? A gente não pode falar muito rápido, a gente tem que ter alguns cuidados. A gente está falando aqui, especificamente, neste momento, né, de pessoas com perda auditiva. E aí, eu queria falar sobre os níveis, né? Então, se eu tiver uma perda auditiva branda, moderado, até quando... Qual nível, né, vamos dizer assim... Até que nível as pessoas conseguem ouvir alguma coisa com o aparelho? Eu acredito que, assim, até no nível severo. Até no severo? Até no severo. Dependendo, porque, de acordo com a perda, vai tendo um alcance de som. Ah, eu alcanço o quê? É o grave? É o fino? É a voz? É o barulho? O que que a pessoa consegue, né, alcançar ali, ter esse alcance? E isso só é possível ver no quê? Numa audiometria. Um teste com fonoaudiólogo, tá, gente? É o especialista que cuida do ouvidinho da gente, tá? Os fonos aí, ó. Minha amiga Lucila, que é fono, uma grande fonoaudióloga aqui da região, tá? Que trabalho importante, né? Tá? Então, com o fono, ele vai identificar qual o seu nível. E o implante coclear, gente, é um implante que você põe dentro do cérebro, tá? Sim, uma cirurgia que é feita, né? Uma cirurgia que é feita, tá? E você tem um equipamento aqui fora, que pega, que capta os sinais. Porque, às vezes, o problema não é só no ouvido, né? É no nervo mesmo do ouvido, né? Por isso que tem essa estimulação. Por isso que eu até gostaria de trazer aqui a importância do aparelho. Se a pessoa tem um alcance, pode utilizar um aparelho auditivo, por que não usar? Porque precisa desse estímulo. Nosso cérebro precisa do estímulo. Entender que tem esse som e estimular. Por isso que, na velhice, né, as pessoas... Ah, não tô ouvindo mais e tal. E a pessoa vai tendo o quê? Demência. Verdade. Aí vem o isolamento. Aí vem outros problemas por causa da falta de aparelho. Tá vendo, gente? Então, você que já tá com um pouquinho de mais idade, cuida aí, tá? Então, não é vergonha usar aparelho, não. Ao contrário. A gente tem que usar justamente para que o cérebro da gente também continue funcionando bem. Olha que interessante. Então, às vezes, a gente acha... Nossa, a pessoa com deficiência é aquela que, às vezes, não consegue andar, que não consegue ouvir. Não é só isso, não. A perda auditiva moderada, a perda auditiva leve até, tá? É uma deficiência. E a gente pode resolver isso com o aparelhinho, né? Que hoje, cada dia está mais discreto ou, sim, em casos mais severos. E a tecnologia tá fantástica, fantástica. É possível conectar no celular, na televisão. Tem recurso que a pessoa pode ter um microfone, dar para um palestrante e você escuta diretamente. Olha que maravilha. A tecnologia tá incrível, incrível. Bom, mas a gente não vai falar só sobre a deficiência auditiva, né? Pessoas com deficiência auditiva. Érica, você como uma pessoa, como uma psicóloga, estudiosa do comportamento humano, qual é a principal dificuldade da pessoa com deficiência? Olha, o primeiro fator é a aceitação. Na verdade, é a não aceitação, né? A pessoa tem isso e é preciso fazer um trabalho com isso, de ver que é aquilo, a pessoa é aquilo. Tem a perda auditiva. Eu passei por esse processo, né? Sério? Sim, eu não me aceitava, eu escondia o meu aparelho, né? Pegava o cabelo e escondia, assim, na frente dos coleguinhas, quando ia sair. E tinha vergonha de, às vezes, até conversar com um rapazinho e ele observar o aparelho, entendeu? Então, assim, a aceitação é importante pra você entender o que você é, o que pode ser feito e como você pode se adaptar diante da sua realidade. Que interessante, né? E, engraçado, que você falou de quando você era o coleguinha, né? Sofreu muito bullying? Ixi! Eu e mais outros colegas, né, assim, que tem a perda auditiva, o que é surdo, o bullying, assim, é porque toda vez que tem algo diferente, você sai do padrão, né, da normalidade, né? Então, assim, não tem uma boa aceitação. Então, é, igual eu já tive colega que tirava o meu aparelho. Queria tirar o meu aparelho, assim, e eu tinha que grudar a mão na orelha pra poder não tirar. Crianças, deixem de maldade, isso é feio. Bullying, qualquer situação não é legal. Pai, mãe, olha lá se seu filhote não tá fazendo bullying, tá? Por favor. E não é só a questão da pessoa com deficiência. A pessoa que é muito gordinha, muito magrinha, muito baixinha, muito altinha. Então, em qualquer situação, o bullying existe e a gente precisa, de verdade, educar os nossos filhos pra que eles não pratiquem bullying. Por quê? Porque quem sofre bullying, gente, cria grandes traumas. Mas isso a gente vai falar em um outro programa, né? Sim, mas aí você acha que a grande dificuldade é a aceitação própria ou a aceitação do outro? A aceitação própria e também tem uma outra questão, a comunicação. Como que é ali a família diante disso, da sua perda auditiva? Como que é a sua base? Como que é o tratamento? Não a sua perda auditiva, eu digo qualquer tipo de deficiência, né, Érica? Com certeza, qualquer tipo de deficiência, como que é ali. E como é que seus pais aceitam isso, né, gente? Porque tem muito da aceitação dos seus pais. Você quer contar um pouquinho da sua história? Porque eu acho que é interessante as pessoas entenderem. Assim, eu conheço a mãe de Érica, tá, gente? Gente, ó, Marilu, um beijo pra você. Foi ela que me apresentou a Érica, agradeço imensamente, tá? E aí, o que que acontece? Eu sei que ela foi muito guerreira, né? Tem mulher que não gosta de ser chamada de guerreira. Não, mas tem que dizer que foi sim, porque ela correu atrás, ela buscou quando ela identificou. E por isso que a oralização de Érica é tão boa. Posso falar assim? Pode, sim. Então, assim, e como é isso em casa, né? Quando os pais, porque você falou uma coisa interessante. Os pais criam expectativa quando seus filhos vão nascer. Quando ele nasce com algum tipo de deficiência, é difícil pros pais também. Sim. Tá? E aí, como é esse contexto todo? Qual o papel dos pais nessa história? Porque a gente precisa falar sobre isso, gente. Porque hoje, a gente tá falando aqui, tá? De deficiência, deve ter muita gente que tá pensando assim, ah, pessoa que não anda, que não ouve, né? Que nasceu sem um membro. Mas existem outros tipos de deficiência, como as deficiências invisíveis, né? Vamos chamar assim, né? E aí, as pessoas falam assim, não, mas não podia ser na minha casa, logo comigo, né? Então, assim, o papel dos pais nesse momento é extremamente importante. Com certeza. O apoio familiar, né? Todo esse trabalho, porque, assim, na minha família, graças a Deus, eu tive um apoio, não, excepcional, né? Tanto no tratamento, quanto na busca de orientação. Ah, como que a gente faz? Aí, tá, e a perda dela? O que pode ser feito? Ah, é um aparelho auditivo? Não, então vamos buscar o aparelho auditivo. Ah, é a fono? Precisa de fono? Vamos fazer fono, né? Tudo isso. É um trabalho, assim, em conjunto e dentro de casa. Eu tenho um irmão mais novo, né? E aí, contar pro irmão, ó, sua irmã tem uma deficiência auditiva. Qual a diferença entre vocês? Cinco anos. Ah, tá. Né, então, diante dos outros familiares, tia, avó, tudo. Ah, como que é a forma de tratar, né? Ó, a Érica não entende se você virar as costas. Então, conversa de frente, né? Ela faz leitura lapial. Ah, quer chamar a Érica? Cutuca a Érica. Eu até me lembro, quando ia dormir com as primas, ó, não acordo não, vocês têm que me cutucar. Eu não escuto nada, então, vocês me cutucam. E elas já sabiam, entendeu? Então, assim, essa questão mesmo de ter uma conversa aberta sobre isso. Como tratar, como que eu me sinto bem também, diante disso. É a questão de gritar. As pessoas acham que resolve gritar, e não resolve. Quantas vezes, às vezes, me senti ofendida. Assim, nossa, tá gritando. Eu tô entendendo, mas não precisa de gritar dessa forma, né? Então, é a forma de tratar mesmo, o convívio. Mas é importante salientar, né, gente? Que, às vezes, as pessoas gritam por desconhecimento, não por grosseria. Achando que vai melhorar a escuta dela, e não é real isso. Na hora que ela tá com o aparelhinho, que você tá olhando pra ela, que ela tá fazendo a leitura, você não precisa berrar, né? Por causa disso. Mas a gente tá falando da Érica, porque ela é um exemplo aqui. Mas pense quantas pessoas a gente faz isso, né? A gente vai ter que falar, e não vai ser nesse bloco, porque ele tá chegando quase ao finalzinho, sobre o capacitismo. O que é o capacitismo? Vocês já ouviram essa expressão? Então, não? Ah, mas você vai precisar conhecê-la. Por quê? Porque a gente limita muito, tá? A existência do outro, quando nós somos capacitistas. Bom, eu vou falar sobre isso no próximo bloco. Não sai daí, não, porque nosso papo aqui é cabeça. Fica aí, já volto. 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 Fica aí, mas nós somos Carvalho, né? Nubi, Érica Carvalho, aqui hoje com você, para falarmos sobre os desafios das pessoas com deficiência. No bloco anterior, nós trouxemos a questão do capacitismo. é uma expressão relativamente nova, é uma expressão relativamente nova, só para vocês, só para vocês, só para vocês, só para vocês lembrarmos, né? Eu entendo. 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 Érica, e quantas outras pessoas? Quantas pessoas estão lá fazendo sua comprinha na sua cadeira de rodas, tá? Pessoas que utilizam-se da cadeira de rodas para se locomover e eu acho que ele precisa de ajuda. Talvez precise, mas ele vai saber te pedir para pegar aquele, né? Aquele produto que está lá em cima, né? Ou outras coisas nesse sentido. E aí, Érica, o que a gente faz quando as pessoas são capacitistas? Quando elas limitam a pessoa com deficiência? Como é que a gente deve agir? Primeiro, eu acredito muito na educação, né? Educação, para mim, é a base de tudo. Mas o que mais? Porque, às vezes, as pessoas fazem isso achando que elas estão sendo boazinhas, legais. Educadas. Educadas, né? Como é que a gente faz? É importante a psicoeducação, né? Conversar sobre isso. Porque, assim, é interessante isso que você falou. Porque, realmente, as pessoas veem o outro. Ai, tadinho. Coitadinho. Aí, já está o x da questão, né? Coitadinho, por quê? Quem foi que viu ele como coitadinho? Foi você, né? E, assim, por que não? Isso tem mais a ver com você do que com o outro, né? Exatamente. Exatamente. Então, ai, eu vou ali ajudar um cadeirante, né? Porque, nossa, não vai conseguir pegar ali. Quem foi que pensou isso primeiro, né? Então, assim, por que que o outro não vai dar conta de fazer tal coisa? Então, primeiramente, a psicoeducação. Primeiro, entender qual é a capacidade, o que que limita ali no contexto daquela pessoa, da deficiência da pessoa. Até porque, gente, a gente tem que chamar atenção para uma coisa. Existem deficiências que elas são constantes, né? A pessoa nunca vai deixar de ter aquela deficiência. Mas existem deficiências que elas são temporárias. Por exemplo, eu quebrei meu pé, eu não consigo andar, né? Eu tô... Eu machuquei minha coluna, eu não consigo andar. Eu quebrei meu braço, eu não consigo suspender o braço ou qualquer outra pegar peso, tá? Então, assim, é muito importante a gente compreender o que o outro é capaz, o que que ele pode fazer, né? Pra a gente não chegar lá já com a receita pra... Não, eu tô aqui pra te ajudar, ó, eu faço isso pra você. Bom, eu gostaria também de fazer, né? Sim. E eu tô me recordando aqui, né? Muitos pais de surdos acham que ele é incapaz. E na história mesmo da comunidade surda, teve isso por muitos anos. Então, por isso que tem alguns casos na história da comunidade surda que a criança que era surda ficava amarrada. Amarrada? Era amarrado. Não tinha convivência socialmente. Não, vamos amarrar ele, porque fica gritando demais. Ó. Então, assim, né? Você dá o outro já como incapaz dessa forma? Quem tem limite é cartão de crédito e território, né, Érica? Eu costumo dizer muito isso, inclusive escrevi um artigo pra uma revista falando justamente sobre isso. A gente gosta de dar limite a outro, que é justamente a questão do capacitismo, né? De eu dizer o que que você é capaz ao invés de eu te perguntar, Érica, do que que você é capaz? O que que você pode fazer? Porque, gente, todos nós temos limitações. Exato. Todos nós. Não é porque eu não tenho uma deficiência que eu não tenho limitações. Isso não existe. Aí é importante que a gente faça essa autorreflexão. Por isso que o autoconhecimento é tão importante, né? Exato. O que que eu também estou me limitando e o que que a minha limitação limita você. Eu faço isso. Não. Eu não consigo fazer isso. Provavelmente essa pessoa que tem uma deficiência também não consegue, né? E aí eu quero ressaltar a importância do estímulo. Vocês viram a Érica falar? Com quatro anos descobriram, né? Hoje, graças a Deus, existem outros exames. Não é que ela é velha não, tá, gente? É porque as coisas estão sendo atualizadas, né, Érica? É verdade. Então, graças a Deus, hoje tem teste da orelhinha, do pezinho, como a Érica falou. E tem como a gente fazer, né, um diagnóstico precoce. Então, a gente precisa fazer todos os exames, dar todas as vacinas que o SUS dá pra gente de graça. Então, tem os postinhos aí que também fazem esses exames, né? Sim. Inclusive, campanha, né? Isso. Sempre tendo campanha aí. Isso. E aí a gente precisa... Eu estou falando da questão da deficiência auditiva, né? Mas de tudo, de tudo. Hoje você consegue descobrir se seu bebê tem um autismo muito cedo, né? Você pode começar a estimulação precoce com um psicólogo, com um terapeuta ocupacional, com um fonoaudiólogo. Sempre com equipe multidisciplinar, é importante. Não adianta você simplesmente desenvolver um aspecto da vida porque não vai resolver. Ah, não, eu vou oralizar, mas aí se ele tem problema motor ou qualquer outra coisa, é importante que a gente também faça. Bom, eu gostaria muito de voltar pra questão da família, a importância da família nesse processo inteiro. E essa aceitação da família, porque a gente conhece... Teve um programa aqui muito legal, né? Se você não assistiu, gente, assista. Eu não lembro o número, mas está a gente falando sobre autismo. Nós tivemos dois ou três programas seguidos falando sobre autismo. E uma das coisas que a psicóloga que estava aqui falou pra gente, a Nari Crepau de uma fofa. Um beijo, Nari, saudade de você, tem que voltar aqui, tá? Foi justamente a questão dos pais não aceitarem o diagnóstico. Uhum. Né? E aí? Eu não aceito, eu deixo pra depois. O que é importante a gente dizer pra esses pais, né? Porque o fato de eu não aceitar não significa que meu filho não tenha aquela questão, né? Não tem que... E que eu não vou ter que encarar algum momento e eu vou ter que resolver. O que é que a gente fala pra esses pais? É interessante porque isso linka muito com a questão do... É a não aceitação com a incapacidade. Porque se eu não aceito, né? Fica aquela coisa assim, ah, não aceito. E o amor ali? E a educação? E o restante, né? Da educação, do envolvimento ali mesmo. Onde que fica isso? Eu privo meus filhos de muitas oportunidades porque eu não aceito, né? Porque aí coloca como incapaz. Ah, não dá conta. E de quem é a incapacidade nessa hora? Exatamente. Por isso que nós estamos aqui, tá? Pra ajudar os psicólogos, pra ajudar os pais, as famílias, tá? Psicólogo serve pra isso, viu gente? Pra vocês conversarem e pra gente trabalhar essa questão da aceitação também. Não tô puxando sardinha pra gente não, mas é importante. Porque às vezes você fica lá negando, negando, negando. E eu tenho um dado pra vocês. Eu não vou ser específica nesse dado, mas eu gostaria muito de ressaltar. Muitos pais, os pais, os homens saem de casa depois que descobrem que os filhos têm algum tipo de deficiência. Olha. Você acredita? Chocante. Eu vou tentar descobrir esse dado até o final do programa, mas é impressionante. As mães, elas abraçam na hora. O pai fica. Ai, tem certeza? Puxou a quem? É culpa de quem? Tem que ter o culpado pra deficiência. Bem assim, sua culpa, né? Isso, exatamente. E a gente faz assim, gente, não tem culpa. Às vezes, às vezes é na hora ali que o bebê tá sendo formado, combinou o pai com a mãe, não deu certo e vem, né? Sério, gente. Isso pode acontecer. Tem... Ou os pais têm genes recessivos, né? Isso aí é... Gente, biologia. Adoro. Genética. Eu amava genética na escola. E aí você tem genes recessivos que estavam lá quietinhos e quando juntou o gene do pai com a mãe, virou dominante e aí a criança vem com algum tipo de deficiência, tá? Então, não tem que procurar culpado, não. Pelo amor de Deus, vamos abraçar, vamos amar muito, né? Vamos cuidar, vamos desenvolver. Sim. Vamos deixar a culpa, né? É. Pra lá. Não vai resolver nada, né? Deixa de lado e vamos pra frente. Exatamente, tá? Mas e como é que a gente pega esse pai, essa mãe? Qual a abordagem que a gente tem enquanto psicólogos pra gente trazer essa realidade? É de conversar mesmo, de trazer pro real, né? No sentido, ó, você tem um diagnóstico, certo? E como que vai ser daqui pra frente? Como que vai ser diante da família, os coleguinhas, né? Por exemplo, no caso de uma criança com surdez profunda, né? Qual vai ser o meio de comunicação? Ah, temos a Libras. Então, onde que eu procuro isso? É numa associação? É com algum professor particular? É com a comunidade surda? Qual os meios, né? Que pode procurar pra poder... Dá dica aí quais são os meios, né? Tem comunidade surda? Tem comunidade surda. Na maior, assim, parte da cidade tem associação dos surdos. Então, ali vai ter surdos de diversidade. Diversos surdos, né? Tipos. Porque nós temos hoje também surdos, né? Oralizados, igual eu. Tem um surdo que só comunica por Libras. Temos surdo cego. Surdo cego. Então, aí é um outro tipo de comunicação. Uma comunicação que se chama tátil, nas costas. Temos surdo com autista, né? Que é autista. Temos surdo com algum outro tipo de deficiência em conjunto. Então, na comunidade surda, tem vários tipos de surdo. Ah, tem um surdo com implante coclear. Aquele que usa aparelho. Aquele que não usa. Então, olha a diversidade. Tanto que é importante também a identificação. Pertencer. Ver aquela comunidade e pensar. Nossa! Tem outras pessoas, além de mim, né? Com uma perda auditiva. Não só perda auditiva, né? Sim, com qualquer tipo. Quando você vai na CD... Olha, meu amigo Janier aí. Então, olha só que interessante, né? Faça seu filho entender que ele não é o único, né? Ele é uma pessoa que pode ser inserido. Que deve, na realidade. Não pode. Ele deve ser inserido. Está num grupo em que ele se cita pertencente. Eu tenho um nome, né? Meu nome em Libras é Núbia, tá? Eu recebi esse nome aos 9 anos com amigos surdos. Então, eu tenho muito carinho. Como é carinho? Carinho? É carinho, mas é amor. Esse que você está falando é muito amor, né? Amor, né? Porque assim, eles foram muito carinhosos comigo. Muito amor mesmo, muita amizade. Amizade? Amizade. Amizade. Eu esqueci muita coisa, tá gente? Com o tempo a gente vai esquecendo, a gente não usa. Então, assim, é tão importante você conhecer. Então, se seu filho tem algum tipo de deficiência, por favor, não se esqueça de procurar um lugar onde ele encontre pessoas como ele para ele se sentir pertencente. Além, claro, né? De já pertencer a sua família, que vai ser amorosa, que vai ser compreensiva, que vai ser empática, né? Você viu? Aquele assim, ó. Empática, sim. Empática, né? Empatia. Empatia. E ele vai ter esse grupo que vai abraçar ele, tá? Mas só um abraço. Não sai daí, não, que a gente já volta. E eu quero seu abraço na volta, tá bom? Um abraço! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. com deficiência, a gente já explicou, já falou, que é importante que ela se sinta abraçada, a expressão que eu usei no final do bloco passado, mas é isso mesmo, ela tem que se sentir abraçada. Mas, Érica, você como uma pessoa com deficiência, você já me disse que um dos principais desafios é ser aceito, ser aceito em casa, mas existem outros, que é a questão da comunicação na rua, ou seja, se eu sou deficiente visual, se eu sou uma pessoa que usa cadeira de rodas, todos esses tipos de deficiência, quer dizer, cada tipo de deficiência, é claro, tem a sua particularidade, mas eu penso que a maior dificuldade é o que eu diria? É a falta de estrutura, de forma geral, porque, por exemplo, cadeirante que sai na rua, e não precisa ser só cadeirante não, é a mamãe que está levando o filho dela no carrinho, é o senhor idoso que está com dificuldade já de locomoção, e o que mais? A pessoa que tem deficiência visual, que não tem sinalização, hoje menos, mas antigamente tinha a questão do orelhão, as pessoas se batiam muito no orelhão, e teve uma época que a Anatel resolveu botar o orelhão de 400, 400 metros, e aí você fazia o cara, a pessoa andava, e daqui a pouco estava se batendo, a pessoa também com deficiência visual, o ônibus, que passa lá, que ele está esperando, e não sabe qual é o ônibus que está vindo, porque não tem nenhum tipo de sinalização sonora, o surdo, que chega num lugar e não tem ninguém que sabe falar a linguagem dele, quando ele não é, quando ele não consegue escutar nada, o que mais a gente pode aqui elencar como dificuldade das pessoas com deficiência? Os direitos seriam o problema? Direitos também, essa questão do direito, na escola, na educação, na escola, tanto que é importante, o envolvimento ali, explicar que o colega tem uma deficiência, então vamos entender de que forma que pode incluir ele, porque tem essa palavra hoje, inclusão, integrar a pessoa ali, e o mercado de trabalho não é fácil não. Principalmente também, hoje é porque as empresas são obrigadas o quê? Ter uma certa quantidade de vaga, e se não tivesse essa obrigação? Será que ia contratar? E mesmo tendo, será que elas fazem a seleção da forma como devem? Gente, é uma boa pergunta, empresas com mais de 100 pessoas tem que ter pessoas com deficiência, seja qual for a deficiência. E aí, como é que é isso? Você trabalhava numa empresa, você se sentia incluída, aceita, ou você era um número lá, sinceramente falando? Eu me sentia incluída porque era uma empresa que contratava pessoas com deficiência auditiva. Me sentia incluída por quê? Porque eu vi que todos os funcionários, cerca de 26 funcionários, todos têm uma deficiência auditiva. Todos? Todos. E assim, de vários níveis. Ah, só com libras. Ah, é... BA, né? Que a gente fala deficiente auditivo, é que usa o aparelho que escuta um pouco. E assim, me senti incluída ali porque, nossa, olha, veja só. Um trabalho e todo mundo se comunicando da mesma forma. Mas, a partir de sair daquela sala, diante do prédio, os outros funcionários, aí já não tinha acessibilidade, vamos dizer assim. Aí tinha que chamar o colega, ah, vem cá, interpretar, me ajuda aqui. Faz a tradução aqui para mim, me ajuda. E assim, mesmo dentro dessa comunidade, desse trabalho, ele, assim, meio que não me aceitou muito porque eu não sabia libras. olha só, mesmo dentro de uma comunidade, né, com a mesma deficiência. Eu fiquei, ué, o que está acontecendo? Aí, minha chefe pegou e falou assim, Érica, é porque você não sabe libras. Assim como tinha mais duas pessoas também que não sabiam. Foi aí que você se tornou um bilíngue. Aí, eu falei assim, eu vou aprender esse negócio. Eu quero ver como é que é isso. Onde que tem o curso? Ah, tem na sucessão. Vou lá aprender. Aprendi, e eu fiquei observando ele, porque quem tem a prática já é fluente, é muito rápido. E eu fiquei observando e aí eu comecei a conversar. Oi, tudo bem? Meu nome é Érica. E aí foi tendo essa troca, essa troca. Aí eles falaram, ah, então você sabe libras? Você aprendeu? Hum, que legal. Aí começou o quê? A convivência. Aí teve o quê? A aceitação. Então, olha só, mesmo diante de um grupo. Do qual você, teoricamente, fazia parte já. Ou seja, não tanto, porque não sabia a libras. É interessante, né? Engraçado, a gente fala assim de preconceito, né? Vamos falar de preconceito? Porque, gente, o preconceito é uma dificuldade para quem tem deficiência. Para a pessoa com deficiência, vamos usar a expressão correta. E aí você fala assim, e o preconceito só vem de quem não tem deficiência? Infelizmente, não. A gente acabou de ver aqui. Então, é uma atenção que a gente tem que ter porque isso, às vezes, tem a ver com a educação que a gente dá para o nosso filho. Ah, não, você tem deficiência, mas você tem que lidar com pessoas que não têm deficiência. As ditas normais. E eu tenho que usar essa expressão porque é assim que é conhecido. eu estava ouvindo um podcast e a pessoa fala justamente isso, ela falando de frases que a gente não deve falar com pessoas com deficiência. Primeiro, vamos aqui, pena. Por que pena? Coitadinho. Coitadinho. Gente, pelo amor de Deus. Tem uma que é assim, nossa, nem parece que você, na comunidade surda, nem parece que você é surdo. Nem parece, você não tem cara de que é surdo. Olha só isso. Como se surdo tivesse cara, né? Mas tudo bem. Outra coisa que ela falou que eu achei bem interessante, e assim, falar sobre deficiência, gente, é complicado porque tem muitas nuances, tem muitos detalhes que às vezes a gente erra. Erra por puro desconhecimento. Então, se você tem um amigo que tem algum tipo de deficiência, primeiro, pergunte como ele gosta de ser tratado. claro que a primeira coisa que eu queria dizer é pelo nome, pelo amor de Deus, tá? Mas, a expressão certa, como eu disse no início, é pessoa com deficiência, né? Entender que ela não é coitadinha, que ela não é digna de pena, são pessoas extremamente capazes como a gente, normalmente, né? Então, olha o que a gente está vendo aqui, a Erika é um grande exemplo, né? Erika, parabéns mais uma vez aí. e isso tem a ver, né? Com a forma como a família dela enxergou ela, como ela hoje consegue se enxergar, como ela disse que nem sempre foi assim. Então, sim, a gente consegue trabalhar autoaceitação quando a gente trabalha o autoconhecimento, importantíssimo, né? Quem sou eu, o que eu sou capaz, e aí as pessoas começam também a abrir os braços pra gente. É isso, é isso, Erika? Isso, é interessante, porque assim, é isso o meu trabalho na clínica. Imagina. Por quê? Chega lá, a pessoa está até encolhidinha, assim, sabe? Chega até encolhidinha, assim, eu falo, nossa, gente. Aí eu começo a conversar e é como se eu fizesse uma leitura, assim, olha a capacidade que essa pessoa tem. E ela se vê dessa forma, se diminui dessa forma, né? Então, o trabalho é totalmente voltado nisso. Primeiramente, de qualificar a sua capacidade e que qualquer coisa é possível, é possível, né? Fazer uma faculdade, ter um trabalho, ah, quero conquistar, é possível, tudo é possível. Mas primeiro, tem que ter aquela coisinha, assim, não, eu acredito em mim. E é isso, que está tão, assim, apagado, tão escuro. Então, meu trabalho é, não, vamos pegar essa coisinha e vamos levantar isso. Vamos acreditar em nós? Vamos acreditar? Vamos embora para a vida? Vamos embora? É interessante, né? E aí, mais uma vez, né? O papel da família, dos amigos, de incentivar, de mostrar, de encaminhar até. Se você não é capaz de fazer isso com as pessoas que estão, que tem algum tipo de deficiência que estão perto de você, procure um psicólogo capacitado para poder ajudar. Isso é essencial, gente, de verdade. E assim, Erika, quando você está, você me diz assim, ah, porque lá no consultório, você atende muitas pessoas com deficiência? Eu atendo ouvinte, né? Ouvinte, né? E também surdos. E assim, a procura para os surdos ainda é pouco, porque tem um tabu. Tem tabu ou tem desconhecimento? Ah, o psicólogo é para doido. Ah, sim, isso é verdade. Nesse sentido. Não, viu, gente? O psicólogo não é para doido, não, viu? É para quem não quer ficar doido. Aprendam isso, por favor. É para quem não quer ficar. É verdade. Mas vem cá, será que não é desconhecimento? Às vezes, o que acontece? As pessoas acham que não existe nenhum psicólogo capacitado, do mesmo jeito que eu chego numa loja e aí ninguém sabe falar libras, né? Deve ter gente que, muita gente que acha que não tem um psicólogo capacitado. Então, gente, essa é a Erika Carvalho, tá? Ela é extremamente capacitada para atender pessoas com perda auditiva, surdas, e pode ajudar alguém que você conhece a virar uma linda borboleta que, como ela disse, tem gente que está lá no casulinho porque simplesmente não aprendeu. E não só surdos, né? Mas pessoas que, às vezes, têm essa questão da limitação porque acham que não serão capazes de fazer alguma coisa em função da deficiência que elas têm. Então, se você conhece alguém assim, a Erika vai deixar o Instagram dela aqui no final, tá? Qualquer coisa, entra lá no papo kbk.tv ou manda recado que eu mando o telefone de Erika para vocês entrarem em contato. É isso aí, né? Ô, Erika, mas sim, e o que você vê? Quando você começa esse trabalho, né, com essa pessoa que está lá toda encolhidinha, se sentindo menos do que ela é, qual o seu principal desafio? É fazer ela, descobrir que ela é capaz de fazer mais é pelo menos acessar ela, porque às vezes as pessoas não são acessíveis, né? O primeiro fator é acolher, né? Acolher como que está a pessoa, o que ela acredita, quais são as crenças, né? Porque o que está por trás é isso. Ai, muitas pessoas chegam, ai, eu sou um bosta. ah, não sirvo para nada, eu sou inútil. Então, olha só, o tanto que isso é pesado. Nossa, é de ser que ela falando isso. Então, isso é muito pesado. Então, o trabalho é de construir, ter uma construção, né, reconstruir, na verdade, né? Tirar aquilo, ai, eu sou isso, aqui tudo que é negativo, e passar, vamos inverter isso, vamos colocar no positivo? Então, esse é o trabalho terapêutico da pessoa se qualificar, ver nesse sentido, e ver o que ela pode, né, melhorar. Gostei de falar de qualificação. Uma coisa que se fala muito quando procuram pessoas, né, para trabalhar, pessoas com deficiência para trabalhar, falta de qualificação. Isso também tem a ver com o fato delas não acreditarem, ou seja, eu não vou fazer, não vou estudar, eu vou desistir. É porque elas não querem, ou porque as escolas não são, estão estruturadas para receber essa pessoa. Ai, eu acho que pode ser os dois. E também a questão da habilidade, né? O que a pessoa procurou para poder ter aquela qualificação? É um curso? É alguma coisa que quis aprender? Então, porque a gente tem isso, né? Tem a bagagem através da experiência, da busca, né, disso, e aprimora, nesse sentido, para poder se qualificar. Qual o interesse dessa pessoa? E a gente tem que descobrir qual é o interesse, porque todos nós... E aí, é mais um motivo também para trabalhar, né, nessa questão terapêutica. Tem pessoas, não sei nem o que eu gosto. Tem pessoas que chegam falando isso. Vou perguntar aqui a você, por que psicologia? Olha... o que é isso? Fui lá no computadorzinho, ah, psicologia, comportamento humano. Falei, nossa, é isso que eu quero ver, comportamento humano, aprender sobre a vida e tudo. Eu falei, é isso que eu quero fazer, psicologia. Quantos anos você tinha quando você descobriu a psicologia? Ah, um 17. Eu volto nisso, né? Eu pensei que você é muito maior do que o que você pensa. Infelizmente, nós somos extremamente limitados durante toda a nossa vida. A realidade é essa. E aí, vou voltar, né, a dizer uma coisa que eu disse antes. Quem tem limite, gente, é cartão de crédito e território, tá? Então, não se limite, não diga que você não é capaz, não diga que você é possível, porque, assim, você pode muito mais. Érica, a gente já está chegando nos momentos finais e eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para as pessoas, tá? Que têm deficiência, né? Que passam, que vivem diariamente o desafio da deficiência e, quem sabe, né, a gente não consegue despertar nelas essa coisa do do verão da metamorfose, vamos falar assim, de se transformar e sair desse casulo, né, dessa coisa pequenininha, apertadinha que a gente vive porque alguém colocou a gente nesse lugar que não é nosso, com certeza. Bom, a minha mensagem é não tenha vergonha de procurar um profissional, de procurar ajuda. E de ser quem você é, né? Exatamente, exatamente. Porque a gente pode ser muito além do que a gente, né, pensa. Então, assim, não tenha vergonha de procurar ajuda. Procure informação, procure a família, procure ajuda para que você possa se transformar. Érica, quero lhe agradecer muito por ter aceito o nosso convite. Eu te agradeço. Obrigada pelo nosso bate-papo, né? Foi tão particular hoje. Por favor, olha naquela câmera ali, deixe seu contato, se coloque aí à disposição para que as pessoas possam procurar você, já que você tem tanta bagagem, tanto conhecimento e é uma psicóloga bilingue que fala libras, né? Que eu acho que é a única que eu conheço. Posso estar enganada, tá, gente? Mas... Então, meu Instagram é psiericalibras, pode me chamar, que a gente pode conversar, né? Pode ter uma troca de experiência, projetos, aceito projetos. E é isso, estou disponível. E só tenho a agradecer ao convite de hoje. Obrigada, minha linda. E para você que esteve com a gente até agora, tá? E se não assistiu o programa inteiro, nós estamos no YouTube, no canal da TV Universitária, Papo Cabeça com Nubia Carvalho, no Instagram, papocabeca.tvu. Espero você no próximo. Um forte, carinhoso abraço e fica com Deus, tá? E não se esqueça, não deixe ninguém te diminuir porque você é gigante. Beijo no seu coração e até o próximo. Tchau, tchau.